Salve, 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 galerina, meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar do Show SD. Algumas entradas em um padrão que eu bato muito na tecla, que é o padrão de abertura. A primeira operação da semana, essa operação é a mais fácil que tem. Se você não pega essa operação, você tá deixando dinheiro na mesa, é pro operar estratégia que você quiser. Mas quando tiver canal de abertura, primeiro ciclo, até o segundo, você tem que falar, não, vou fazer uma fezinha nessa aí. Você tem que ir, meu irmão, tem que ir, porque 99% é gol. 99% é gol. Enquanto não for gol, você vai continuar fazendo a mesma coisa, entendeu? Por que que é uma região muito forte? Pelo simples fato do seguinte, você pegar qualquer vela, qualquer vela, aí não é só semanal, diário, qualquer vela que você quiser. Em mais de 90% dessas velas, o fechamento da vela vai ser mais perto da máxima ou da mínima do que do preço de abertura. Se for uma vela de alto, o fechamento vai ser mais perto da máxima do que do preço de abertura. Se for uma vela de queda, o fechamento vai ser mais próximo da mínima do que do preço de abertura. Então lá no canal de abertura da vela e primeiro ciclo, que são aqueles dois canalzinhos que eu vou mostrar aqui, é a melhor região que você tem que operar, porque o mercado tem que puxar pra fora, entendeu? Ele tem que sair dali, e ele tem que sair dali dentro do time de fechamento daquela vela. Então ele tem que sair dali numa vela de 5, ele tem que sair dali numa vela de 1 hora, de 15 e por aí vai. Vou mostrar uma situação aqui no nosso Shaw SD gráfico M15, aliás, esse estudo o mercado ontem me ouviu, cara. Ontem lá no Femate App, a aula do Shaw SD no Femate App foi justamente essa marcação aqui, ó. O mais legal é que ela não tinha acontecido ainda. Essas operações aqui foram todas orientadas. Pra quem seguiu certinho, pegou todas as três aqui. Esse padrão foi citado ontem. Mas por que o padrão, Marcelão? Primeiro é a região que o mercado se encontra, tá? Top histórico, gráfico semanal. Como vocês podem perceber, na semana passada perdeu força, deixou o dojizinho. Tá vendo ali o dojizinho, ó? Dojizinho, papai. Deixou ali o dojizinho. Semaninha puxando pra queda, fazendo aquele pullback lá na linha do Equador. Perfeito? Fazendo pullbackzinho na linha do Equador, pô. Vamos lá, vamos um cafezinho aqui, senão não tem como. Então, fez o pullbackzinho. Gráfico M15, tá? Bateu lá, ficou segurando. Como vocês perceberam. Agora vamos ver no Shaw aqui, no desenhado, né? Temos aqui o canal de abertura. Canal de abertura. Mercado abriu aqui, ó. Canal de abertura. Esse foi o canal de abertura. Mercado abriu. Então imagina. Abriu. Plá, 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 plá. Você tem canal de abertura. O professor vai desenhar pra vocês. Canal de abertura. Mercado rompe abaixo do canal de abertura. É formado o primeiro ciclo. Ciclo run. Esse movimento aqui foi curto, né? Eu gosto desse canal. Esse canal lá no Fim8 App. Ontem ele deu uma média de 370 pontos. Se você não tá no Fim8 App ainda, vai lá pro Fim8 App. Todo domingo eu tô ao vivo lá. E duas terça-feiras por mês eu faço a mentoria Fim8. Onde eu explico sobre a técnica. Ensino sobre todos os movimentos do mercado. Tudo que você poderia ter feito até a terça-feira. E tudo que você pode fazer ainda naquela semana. Então, dentro de uma hora eu acabo te atualizando tudo que você pode realizar na semana ainda. E eu também, todo domingo eu tô ao vivo. Fora os cursos que tem lá. Clica aqui embaixo e vai pra lá. Aí ele roupeu o C1. Então, ontem no Fim8 App, essa marcação deu uma média de 380 pontos o canal. Os takezinhos estavam numa média aqui de quase 700 pontos cada take. Entendeu? Então é três cassetadas lindas. Mercado veio abaixo. Rompeu. Take nível 2. Perfeito? Puff. Volta pra cima e não faz nada. Se tiver fechamento, volta pra cima e não faz nada. Onde é a próxima entrada? Fechamento. Peguei essa expansão aqui e joga lá pra cima de novo. E faz aqui o take. Mas, Marcelão... Não seria, Marcelão, projetar todas as expansões e fazer um ciclo 3 lá pra cima? Já que aqui embaixo é o ciclo 2. E aqui, então, seria o ciclo 3. Presta atenção, rapaz. Eu podia cobrar isso aqui. Eu podia cobrar isso aqui. Eu podia cobrar isso aqui. Tipo, joga. Aqui é o ciclo 3. Sim. Se você acredita que vai ter tendência, pô, é uma virada. Em que, pô, vai ter tendência prolongada ali. E essa semana eu acredito na tendência. Você pode fazer expansão e buscar lá o ciclo 3. Porém, tem uma lateralização ali que é muito difícil de acontecer. Você vai passar um ano, hein? Muitas vezes não vai ver ela, pô. Ela aconteceu recentemente no Chão. Mas ela não fica ali o dia todo. O mercado não vai abrir. Nem na semana de Natal isso acontece, pô. A ver pra você. O mercado pra tu. Mas nem na semana de Natal acontece, entendeu? Dele ficar aqui, ó. Ó, lá no CA e no C1, ó. Ele tem que andar, pô. Ele tem que andar. Ele não pode ficar parado aqui. Ele tem que sair daqui. Mercado abriu, ó. Imagina ele ficar aqui a semana toda. Ele não vai ficar. Você pode tomar 2, 3 stop aqui, ó. No dia, na semana. Se você vem numa sequência muito grande ali, acertando todos. Imagina, você vem lá há 30 semanas só acertando do C1 pro C2. Você foi lá, tomou 2, 3 stop, tá ótimo. O ruim é quando vocês colocam tudo, né? Vocês não tem gerenciamento. Então ele não fica aqui. O mínimo de uma lateral ali naquela abertura. O mínimo, geralmente de uma lateral e bem legal, o mínimo vai ser no C2 e C2 pra cima. Então o mínimo de uma lateral vai ser por aqui. Se o mercado lateralizar durante a semana, ele vai ficar por aqui. Ele vai vir pra cá. Ele vai vir pra cá. E ele vai ficar por aqui. Essa lateral aqui dentro, ela é quase impossível de ficar. Por isso que geralmente quando eu tomo o stop aqui, né? Em algum movimento, eu vou lá e dobro a mão na segunda. Dobro não, eu triplico. Mas não fica me imitando não. Se você for me imitar, né? Não pode me imitar. Fica na tua, né, meu irmão? Faz o teu, né? Eu tô falando o que eu faço. Quando eu erro na primeira ali, eu jogo 3 vezes mais ali na segunda. E se eu tomar na segunda 3 vezes mais, eu paro que eu não sou besta, né? E aí eu volto, eu dou o primeiro lote, né? Eu vou lá no 10 e eu dou o primeiro. Aí eu volto no lote da primeira. Porque aí que é meio alargado também, eu não vou ficar no matching game, né, filho? Porque depois que você errar a primeira, a chance de acertar a segunda é imensa. É gigante. Entendeu? Porque se for uma vela normal, e a maioria das velas são normais aqui, ó. Dá uma olhada nas velas, ó. Todas as velas aqui, ó. Praticamente 90, até mais de 90% aqui, ó. O fechamento é mais perto das máximas do que o pé de abertura. Pode olhar. Então aqui tá o preço de abertura. O fechamento vai ser de queda ou o fechamento é de alta? Então ele vai ter que puxar pra fechar mais próximo da mínima ou da máxima. Entende? Ele não vai ficar brigando por ele. E principalmente aqui, ó. E principalmente aqui. E se ele fizer essa lateral como tá feito aqui, ó. Né? Que é uma lateral mínima, pode acontecer. Você pode ganhar dinheiro operando essa lateral. É só você ficar entrando aqui no meio, como eu falei, ó. É só marcar canal de abertura em primeiro ciclo. E ficar entrando aqui no meio, ó. Olha onde ele abriu. Ele abriu nessa vela aqui, ó. Ele abriu nessa, ó. Aí foi, 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 foi. Entrou aqui e buscou C2. Aqui dentro, se não operar, não faz nada. Entrou aqui e vai no C2. Quando ele quebra aqui, ó. Quebrou a possibilidade lateral, entendeu? Quando ele quebrar aqui, diminui muito a possibilidade lateral. Aí aumenta a chance de pegar todos os ciclos e voltar o ciclo 3 aqui. Buscar um 50. Em algum momento até aqui, ó. Tem uma bomba pra explodir, entendeu? Durante a semana. Que é, qual que é, Marcelão? Vou contar pra vocês, velho. Em algum momento aqui, até os 50 do ciclo 3. O mercado vem buscando todo mundo aqui que entrou, ó. Ele vai lá no preço de abertura, entendeu? Ele vai lá no preço de abertura. E aí eu tenho outra operação que eu acho interessante. Quando ele faz esse movimento de correção. Que é, executou aqui, pode pegar no C2 pra cima, se quiser. Né? Entendeu? Uma expansãozinha pra cima. Porque se lateralizar, você vai pegar. Ou se ele bateu aqui e voltou, ó. Eu tenho outra aqui dentro, aqui, ó. Aqui pinta muita operação durante a semana, entendeu? Você fica batendo cabeça de bobeira. Mas aqui eu tenho outra, por exemplo. Porque aqui ele fez pullback, continuou, puxou. E aqui ele vai lá, tá virando o jogo. Principalmente ele pode ir lá em cima, né? Parar, voltar de novo. Mas olha como só operando fora do canal, aqui você consegue fazer boas operações. E aí vai evoluir da semana ainda. Aí tem mais leque, né? Continuação, formação da vela. Hoje é terça-feira, né? Essa vela vai se formar ainda, se fechar pra um lado. Se for fechamento de queda, a gente vai ver perder esses fundos aqui. Aliás, isso aqui é uma operação que eu gosto. Perdeu o fundo, eu vou aqui, ó. Puf, pego todos os canais. Preciso nem pegar o ciclo 3 aqui, ó. Pego todos os canais e projeto pra baixo. Mas se não, ciclo 3 pra cima. Canal de abertura, ciclo 2 pra cá. Ciclo 3 foi pra cima, ele foi no 50 do 3, né? Como vocês viram. Corrigiu, ó. Aqui é o movimento que eu falei, ó. Foi no 50 do 3, só que aqui ele quebrou, né? Ele fez o movimento, ó. Só que aqui ele quebrou. E aí, tá ali quebrado. Por enquanto, tá na queda. Perdeu o fundo aqui, couro no gato. Entendeu? Pega todas as expansões aqui. Tá vendo? E projeta pra baixo. Encaixa o outro. E pra que indicador, tá? Pra que indicador pra atrapalhar a sua vida aqui, ó? Busca ali, ó. Pra semana, ó. Pra garimpar aqui, eu tenho ainda... 1.190 pontos pra fechar a semana, entendeu? Fora que só essas três aqui, que a galera do Famite App pegou. A primeira aqui deu 570 pontos. Aí fora as outras, né? Porque lá vai mais 10 paridade. A segunda aqui, ó. Mais 570. E a terceira aqui, mais 570. 570, 570, 570. Como é que dá aí? Bota na tela aí. Eu fiquei 5 anos no segundo grau. Te falei já, né? 5 anos, então não tem jeito. Os matemáticos, vai aparecer os Pitágoras aí. Pá, não sei o que, Marcelão. Quando eu tava estudando, eu tava preocupado em ganhar dinheiro, rapaz. 1710 pontos, né? Então, porra, já é ponto suficiente pra você encerrar a semana, entendeu? Ponto suficiente pra você aí encerrar. Tá? Só essas três aqui. O resto é plus, mano. As outras oportunidades aí é plus. Mas esse vídeo serviu, né? Pra você ver aí a força desse canal. A força do canal de abertura em primeiro ciclo. E o quanto que você pode confiar nessas marcações aqui, que elas são poderosas, beleza? E é isso aí. Deixa o like. Compartilha o vídeo aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL